Fala pessoal, beleza? Metubala com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vou trazer mais uma dica de Nioh, então bora lá! Bom pessoal, hoje vocês me acompanham aqui no Boss Ogra e qual foi a estratégia que eu utilizei aqui? Eu utilizei a magia Preguiça, utilizei aqui o Especial do Espírito Guardião Casal de Raiken, que é o dano elétrico aí. Porém ela é bem resistente ao dano elétrico, tanto que eu não consegui causar o dano nela, mesmo utilizando o Especial do Espírito Guardião. Então, o que eu fiz aqui? Eu utilizei todas as magias Preguiça que eu tinha, utilizei também o Especial que eu tinha do Espírito Guardião, o Talismã. Utilizei também o Talismã do Enfraquecimento, que é o Talismã onde abaixa o poder de ataque do inimigo. E também utilizei aí o Talismã, no qual aumenta a minha defesa, beleza? Então essa é a dica que eu queria trazer para vocês referente a esse Boss aí. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixe seu gostei. Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Então, segue o vídeo aí. Se não for inscrito, se não for inscrito, se não for inscrito. Se não for inscrito, se não for inscrito, se não for inscrito. Se não for inscrito, se não for inscrito, se não for inscrito. Se não for inscrito, se não for inscrito. Se não for inscrito, se não for inscrito. Se não for inscrito, se não for inscrito.